O atacante Alexandre Pato recebeu sondagens de equipes brasileiras, mas o futuro do atacante ainda não está definido. O contrato com Orlando City, dos Estados Unidos, terminou no último dia de 2021. Aos 32 anos, Pato vai começar o ano de 2022 sem vínculo com nenhuma equipe. O atacante tem feito trabalho particular de preparo físico. O objetivo é se manter em forma. O jogador chegou ao Orlando City no começo do ano, mas sofreu com lesões e disputou apenas cinco partidas na equipe que disputa a Major League Soccer, MLS. Alexandre Pato não marcou gols em 2021. A última vez que o atacante balançou as redes foi no dia 5 de março de 2020, quando São Paulo perdeu para o Binacional, do Peru, por 2 a 1, em partida válida pela Copa Libertadores da América. O atacante negocia a permanência no Orlando City. Está claro para todos que o Corinthians está buscando um atacante no mercado. Os nomes mais falados dentro do parque são Jorge São Cavani, Soares e Diego Costa. Porém o Corinthians, até o momento, não conseguiu fechar com nenhum destes três jogadores e a busca por um atacante continua. A torcida do Corinthians não gosta do Alexandre Pato, e provavelmente não iria querer ver o atacante novamente com a camisa do Corinthians. Em 2013, Pato desembarcou no Parque São Jorge ostentando o status de contratação mais cara da história do Corinthians até ali, cerca de 15 milhões de euros na cotação da época. Ainda assim, seu futebol foi irregular, e com isso, amargou a reserva em muitas ocasiões. Em lance em que é lembrado pela fiel torcida até os dias atuais, Pato, em decisão por vaga para as semifinais da Copa do Brasil, diante do Grêmio. Desperdiçou penalidade, entregando bola tranquila ao goleiro adversário Dida, como se o jogador estivesse brincando. Ninguém na diretoria do Corinthians ousaria levantar o nome de Alexandre Pato como possível contratado pelo Timão. Agora queremos saber de você, torcedor do Corinthians. Você aceitaria o Alexandre Pato de volta? Eu, particularmente, não quero ver o Pato nem pintado de ouro, com a camisa do Corinthians. Quero ele longe do nosso Timão. Prefiro ter o Jô no ataque do que trazer o Pato de volta. Responda se você aceitaria Pato ou não, e não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Corinthians. O Jô no ataque do Jerôimo é o jogo da vida e o morizador é o fim da terra.